A vida geral mostra agora a denúncia dos pais de um bebê de apenas seis meses. Eles relatam que o filho quase perde o braço por conta do suposto erro de uma enfermeira no hospital Oswaldo Cruz. A criança foi transferida para o HR, onde precisou passar por uma cirurgia, mas agora está sofrendo com muitas dores e com falta de curativo especial. Para você ter uma ideia, um bebezinho que está com o antebraço completamente aberto de um canto a outro. Solta aqui. A negligência com o Benício, um bebê de apenas seis meses, segundo os pais dele, começou no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Foi lá que o menino foi internado na quinta-feira da semana passada com suspeita de sarampo. No domingo, depois da troca do acesso do braço por onde ele recebia a medicação venosa, começou o drama do bebê e da família. Como não pegou a veia, ficou dando algum retorno, ficou sem pingar direito. E aí a gente comunicou, né? Na hora, quem estava foi a minha cunhada e tinha outras pessoas na sala também, avisaram para a enfermeira que tinha alguma coisa errada. Mas aí a enfermeira não levou muito em consideração, né? E ela ia lá, mexia e depois saía da sala de novo. E foi avisado a ela por mais de três vezes para ela vir corrigir. E ela foi negligente. E aconteceu que o braço do menino inchou. Deu infiltração, ficou um braço duro. O bebê foi transferido às pressas para o hospital da restauração, onde passou por uma cirurgia. A mãe conta que a medicação não estava entrando pela veia e foi infiltrada pelo braço do filho. Meu filho é uma criança saudável, uma criança que nasceu bem, uma criança perfeita, né? Estava no hospital e por impludência de uma enfermeira ele está aqui, né? Chegamos aqui domingo de meia-noite com meu filho, direto para a sala de cirurgia. As fotos mostram que o corte foi bem grande, mas a cirurgia foi um sucesso. Só que o drama da família não acabou aí. Ele não está mais com a suspeita de sarampo, mas continua internado até se recuperar da cirurgia. Acontece que o curativo que o bebê precisa, chamado adaptique, está em falta no hospital da restauração. Usaram outro, né? E aí esse curativo que usaram, né? Ele acabou secando na ferida do bebê, né? O bebê só tem seis meses, o corpo completamente frágil, né? E aí na hora de tirarem o curativo, de fazer a troca que eles fazem a cada 24 horas, o bebê sentiu muitas dores, né? A direção entrou em contato com fornecedores e com alguns lugares aqui próximos, né? Que possivelmente venderia esse medicamento. E eles disseram que não encontraram esse medicamento, né? Não encontraram esse curativo. Mas se não chegar amanhã? Se não chegar depois da manhã? E aí a responsabilidade de cuidar da criança, né? É do Estado. É do Estado. Então, a gente pede que a direção da restauração e também do Hospital Oswaldo Cruz, caso vocês tenham esse curativo, vocês cedam para a restauração, porque o erro aconteceu aí. A mãe do neném conta que ele tem sofrido bastante na hora da troca do curativo, já que não está sendo usado nele o curativo que é apropriado, que tem uma função cicatrizante e não cola no ferimento e apela para que essa situação seja resolvida. A recuperação de Benício tem sido uma recuperação muito difícil, né? Muito complicada porque o braço dele teve que ser cortado no meio, né? O braço dele está, ou seja, o braço dele está aberto, né? E é um risco muito grande de bactéria, de infecção, né? Ele sente muita dor. Só quem é mãe nesse momento, que está sofrendo junto comigo, quem é mãe sabe o que eu estou passando. O Estado tem não somente o dever de cuidar e fornecer o curativo para esse bebê, como também de apurar e responsabilizar quem fez isso com o Benício. A nossa produção entrou em contato com o Hospital Oswaldo Cruz sobre as denúncias de negligência e ainda não recebeu resposta. Sobre a falta do curativo adequado ao bebê, o Hospital da Restauração informa que solicitou a compra do produto, mas ainda não há previsão de chegada, por ser um tipo de curativo raro e que está em falta no mercado. De acordo com a assessoria de imprensa do HR, enquanto esse curativo não está disponível, foi conseguido um curativo similar, que será utilizado hoje à tarde no braço do Benício. Veja bem, o Ronda Geral termina às 14 horas. A gente vai aguardar o posicionamento do Oswaldo Cruz, como também reexibir essa denúncia, como forma do hospital se comprometer, se comprometer em tentar ajudar o HR na situação do Benício, como também estamos aguardando um retorno da apuração do fato pelo Hospital Oswaldo Cruz. Daqui para o fim do programa, a gente está aguardando, como também a gente vai reforçar a denúncia dos pais do Benício.